O coronavírus continua sem controle em Alagoas. O vírus avança pelos 102 municípios. No moletim de ontem da Secretaria de Estado da Saúde, mais 17 mortes. De março até ontem, 4.800 alagoanos não resistiram às complicações e morreram. Mais de 200 mil foram contaminados. Por isso, este Corpus Christus vai ser de praias, lojas e shoppings fechados. Esta é mais uma tentativa do governo de Alagoas de manter as pessoas em casa. Os hospitais do Sertão, do Agreste, da Zona da Mata, estão lotados. Com a capacidade esgotada para atender as vítimas da Covid-19. Na capital, 90% dos leitos ocupados. E o número de pessoas contaminadas só aumenta. Por isso, quem puder, neste feriadão, muita gente vai enforcar na sexta-feira, com certeza, e se ficar em casa, melhor. Fique com a família. Evite as aglomerações, porque você pode levar o Covid e contaminar seus pais, seus avós, parentes que tenham comorbidades. Neste feriado, é bom a gente se resguardar, pensar no corpo e sangue de Cristo. Como eu disse ontem, solidariedade e empatia. Saúde para todos.